Música Música Boa noite e haja vida Desejo seja quem for Música Nesta fé está colorida Planta tinta do vosso amor Música E vos saúdo Gente amiga Música Que de nós Se aproximou Música Cada frase Que vos diga É um beijo Que vos dou Em cada casa Em cada rua Em paz e longe Música 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 Porque a Espanha já não é uma potência mundial E eu sei bem do que estás falando E respondo com carinho Mesmo assim está procurando Rebar o nosso peixinho Sei que a Espanha foi cruel Nos Açores não nos deu paz Também ocupa o São Miguel E a fortaleza de sombras E a ave canta do fiel Eu conto à tua maneira Ela passou por São Miguel Mas não passa na terceira Sei que o teu povo foi guerreiro Mas tivemos melhores heróis Só Miguel quer e o primeiro E a terceira depois Isso foi em tempos de droga Quando a Espanha atravessa Se ela fosse lá agora Não caia tão depressa Sei que o teu cantar tem peso e porte Que é que só Miguel tem Vem agora Vem agora ser mais forte E temos grandes Margueiros Margueiros Não de barcos De papel E já temos bons guerreiros E já temos bons guerreiros Margueiros Mais é só Encantadores E pescadores De fim Vem ir aqui E temos bons guerreiros E temos bons guerreiros E tem bons guerreiros E temos grandes pescadores É o que dizem pra aí E ao falar sem cantadores Tu tens um ao pé de ti Só Miguel há em formas tranquilas, goza de felicidades. Porque a pouco sois cinco filhas e duas grandes cidades. Diz-te de acompanhar, só para não ser cruel. Diz-me se queres entrar nas vilas de São Miguel. Agora, neste momento, voltei a falar de outra maneira. Teria mais cabimento nós falarmos na terceira. E não fugas às verdades. A terceira tem duas vilas e duas grandes cidades. A terceira heroína, orgulhosa de certeza. Que tem parte, tem uma quina, tem bandeira portuguesa. E terceira linha de glória. De saber e altruísmo. Tu és a maior da história. Tu és enorme em civismo. Tens a praia com vitória e André com heroísmo. E as freguesias rurais que existem nesta terceira. Com bases fundamentais, vivendo a sua carreira. Ainda volto muito mais aos assuntos e à bandeira. E quero sempre que te trajes. E nalteces o teu brasão. Quando me veem guerra e reages. Utilizo o teu canhão. Com a tua vila das lojas e a de São Sebastião. São Sebastião. Antigamente era um brasão que brilha. Mas agora, novamente, do mesmo título partilha. Porque já é presente mais uma vila nesta ilha. E de uma forma tranquila. Da maneira que tu vês. Já entre as outras desfilas. Já entre as outras desfilas. Com valor e honradez. Mas ela já era vila. Em mil quinhentos e três. A verdade vem que está. Com o cantor de São Miguel. A verdade vem que está. A verdade vem que está. A verdade vem que está. No papel. E folha. A verdade vem que está. A verdade vem que está. A verdade vem que está. De uma forma verdadeira Agora junto José Vem aqui para a minha beira Para juntos beijarmos a senha E ela beija a terceira Ai nossa, senha, senha igual Eu venho vê-la, jamais me farto Nosso amor que é pascoal Fazendo o seu teatro Foi elevado à catedral Em 1534 E cantador assuriano Tu não fostes à verdade Respondeste sem engano Dentro da realidade Ela foi no mesmo ano Que Angra foi uma cidade Da tua ilha dou prova Falando com altruísmo Volta a dizer numa trova Em Eve Verdade não sismo Oh, Tadeu Canta mais nova Do que Angra do O heroísmo E digo aos nossos Lusitanos Lusitanos E não armo de poliço Estás outra vez sem enganos Estás outra vez sem enganos Sempre pronta ao teu serviço É mais nova É mais nova Doze anos Eu não tenho inveja disso Tu és cantador És cantador Campeza e história de reis Tu vales mais do que anis Tu vales mais do que a mim Antigas leis Felicidade A dois de abril De 1505 a 36 Respondeste Em frases calmas Ou que tu tens de pertence Adorei benditas almas Às quais o José convence Vai uma salva de palmas Ao poeta terceira-se Obrigado ida e a bonita Que brilhou à minha beira Agora seja bendita Que te vi aqui pela vez primeira E agradeço a visita Que tu fizeste Sante terceira E vi aqui por ser fiel De uma forma passageira Desenrolar o papel Com um cantador de graveira É que eu nasci em São Miguel Mas fui criado Na terceira Eu vou-te Vair a razão Porque é motivo Vou que mais brilhas Eu já tirei A conclusão Quem te levantas Não te humilhas Tu tens no teu coração Amor que dá para as tuas ilhas E pintadas pelo mesmo pincel São rosas da mesma roseira Que deu-me no seu painel Não há segunda Nem primeira Tenho alma em São Miguel O coração da terceira O coração da terceira Vou dizer coisa correta Senhoras e meus senhores Para a noite ficar completa Vou-lhe pedir por favores Palmas para o maior poeta Das novilhas dos azuis Que não parem Façam carreira Que fazem Bem afinal Oh poeta de craveira Como Camões de Quintal És a honra Da terceira E glória de Portugal Aplausos 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 O meu peito Para que não haja desvios Creio que o povo está-se a desventar Com estes dois desafios E é por isso, senhores meus Que chega a hora da partida E vimos dizer adeus Na hora da despedida É com grande E não imensa Que vos vou dizer mais esta Mas essa deu muito mais Brilho à festa Oh, Angra, lugar bendito Um berço de gente honrada Depois de estar tudo dito Não tenho a dizer mais nada Foi quatro homens a cantar Com pensamento e juízo Quatro homens a mostrar Como se canta o improviso A luz que estávamos a ter Foi apagada em qualquer lado Talvez como a dizer Já deviam ter acabado Adeus homens lisonjeados E mulheres sem diferenças Somos felizes e premiados Somos felizes e premiados Hoje pela vossa presença Tantas luzes Tantos tormentos Tantas luzes Tantas luzes Queria ganhar o paraíso Quem o ganha tem mais sorte Mas Deus me dê meu juízo Até à hora da morte Oh, Deus, como estou contente Você se mereça ilogio Por eu saber que ainda há gente Que gosta de desafio Maurício, posto palinha Vejo flores no jardim E quem gosta de cantoria Aqui espera para o fim Quem quiser outra carreira Em lugares de diversão O jardim do queim da terceira E o cerrado do balão Mais antes de eu chegar ao fim Minhas senhoras, meus senhores Há sempre a crã Um costa assim De ouvir estes cantadores Mas vocês devem de seguir Em qualquer lado ou serão Pois se deixarem de nos ouvir Acaba esta tradição Nesta noite Nosso cantar Com a fim Com a fim Que nos deu cem Foram quatro A trabalhar Cinco encostados Amém Foram quatro Que trabalharam Como todos puderam ver Foram quatro E o que é que brilharam Fizeram o que sabiam E ao fazer Eu vou virar isto agora Com o gesto Calme e o dejo Que os que ficaram Foram quatro Ganham o mês Nas bolinhas Este veio de São Miguel A terceira A carinha Aquele fugir De São Rafael Mas a culpa Não é minha Quero ouvir A palma Abundante De este meu Povo fiel Para o nosso Visitante Da ilha de São Miguel Eu sei que este Povo é capaz De fazer-se ideal Porque aquele Aquele Que José Vaz O lugar Dianteiro De cantar Ouvo a vossa Paciência Noto-vos com alegria Nós sabemos que a assistência Faz parte da canteria Faz parte da canteria Eu vou pedir As santas almas Um vosso com razão fiel Para darem uma salva de palmas A ilha de São Miguel Obrigado por nos Obrigado por nos Vires visitar José cantador Dos espertos Os espertos Sempre que quer Irás voltar Estamos de braços abertos Quando este serão se constrói Todos matamos o desconsolo Porque o José Plácido foi A cereja em si Mandou-o Quando o José Canta, pratica Sempre um trabalho De qualidade Vai-se embora Gente fica A chorar A saudade Adeus Adeus Meus Irmãos Queridos Adeus Meus Abraçar-vos Quem dera Vou para os Estar Dons Unido Estar E fico lá Vos Espera Oh, colmeias Do meu mel Que lourda A minha Lareira Dei-a em palmas Para São Miguel Mas não se esqueçam Da terceira vida Com o povo que a nós te ligas Lá amizade eu estou grato Vem chupar as suas amigas Aplaudirem no meio chuprador Salvador, há mais cantigas No mar com o prior do prato Veia de imitação Tal diz com menos realismo Mas sei que você está com prisão E que todos criem no batismo Agora adeus a poluição E é quem veio a graduar o heroísmo Até ao rasgar do dia Há diversão em cada rua O povo com alegria Quem goza vontade sua Vai findar a cantoria Mas a festa continua Ah, Deus, gente Pobre e rica Dá-nos o vosso perdão E se há reinos critica É porque tenho alguma razão A vida das lojas fica A vossa disposição E agora, amigos meus Dizem-nos com a minha ideia E esses pensados serem Que brilha a ideia mais vã Não vos vou dizer adeus Mas sim até amanhã Adeus, ó gente feliz Que me ouviu cantar mal E a deus sangra que sempre diz Que como ela não há igual Foi a primeira que no país Foi património mundial Adeus, violas e tocadores Que já já é sempre muito bem Adeus, colégas e tocadores Pelo valor que cada um tem Adeus, senhoras e senhores Até sábado que vem Desculpai meus versos singelos E os meus fracos talentos Adeus, poluz amarelo Adeus, velhos monumentos Fortalezas e castelos As igrejas e conventos É património mundial É património mundial Sangue de alta nobreza Orgulho de Portugal Com toda a gentileza E até já foi capital Desta pátria portuguesa Adeus, senhoras e senhores Adeus, senhor e senhor É grito, senhoras e senhores Mães, senhoras e senhores Mães, senhoras e senhores Para dizer adeus São Salvador E às festas de São João Adeus, senhoras e senhores Adeus, senhor e senhores Que veio à cantoria Que nos despenço Que sorriu com uma alegria E peço a São Salvador Que fica em vossa companhia Sem me esquecer Ser de ninguém Se estilha Digo mais esta A todos De que seja o bem E sei que ninguém E sei que ninguém protesta Até ao ano de vão E aos que vi é granha à festa Eu nas minhas frases calmas Eu nas minhas frases calmas Que tampanho pouco civismo Eu vou pedir às almas Que tenho um grande heroísmo Para dar-lhe uma salva de palmas A alma do heroísmo E agora nesta sestilha A ti com adeus À maneira Adeus povo Vou que partilha Desta nossa brincadeira E adeus hoje De que brilha Nos arreias Da terceira Adeus Adeus hortas Pastos E Pumares Portas Janela E soleira Adeus As ruas Perpendiculares Adeus Adeus Curva Retta E ladeira Palacetes E solares Desta nobre Ilha Terceira Aplausos 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 Adeus Adeus Arvore Doce E verdura Adeus Mastruja Adeus Bandeira Adeus Povo Que tens Ternura Ternura E uma mente Lisonjeira Obrigado por dar resduçura Aos cantadores da terceira Aplausos 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 E levantava-se Outra vez Aplausos Quem me dera Dois Aplausos Para deixar Uma Aplausos 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 O sul constrata com o norte O sul constrata com a nostalgia A vida constrata com o monte A tristeza com a alegria Deus hoje dê saúde e sorte E o pau não sude naquele dia